Olá meus nobres adefenses, olá você assinante do nosso canal aqui no YouTube da Rede CMA também você sempre nos acompanhando através do Facebook Adef Europa olha nós estamos em Jerusalém, aqui muito movimento, muita alegria e sempre trazendo novidade pra você, eu quero te mostrar quem veio diretamente do Brasil a estar aqui conosco, a nossa querida irmã Elisabeth Santos a nossa irmã Elisabeth, que é a mãe da nossa querida Bruna Gabriela a nossa cantora Bruna Gabriela e minha querida, que alegria, a senhora que veio diretamente do Brasil pra vir para a caravana Adef 2024 o que a senhora está sentindo nesta caravana? meu Deus, eu estou extasiada, nunca vivi esse momento na minha vida pessoas falam, Bete você vai pra lá, é perigoso é, uma patroa minha falou, Bete, você, eu estou te ajudando, cuidado do coração você vai morrer com isso na cabeça, eu falei, minha filha, não e eu vim, eu estou muito feliz de estar aqui, a caravana do pastor Robson é uma caravana que você se sente em casa, maravilhoso, bem acolhido por todos e vem gente, vem, eu estou aqui vendendo doce então não tem coisas impossíveis, a gente tem que sair de dentro das bolhas a senhora veio, deixa eu cortar a senhora a senhora veio pra cá, vem um pouquinho pra cá a senhora veio pra cá, pra Israel, do Brasil a senhora vendeu docinhos, é isso? a senhora falou, veio pra cá vendendo doce a senhora juntou o dinheiro pra vir pra Israel vendendo doce? sim, a juntei o dinheiro juntamente com a minha amiga Kátia vendendo doces, doces todo tipo de doce, doces gourmet é mesmo, e a senhora conseguiu vender qual foi o tempo que a senhora conseguiu vender doce pra vir pra Israel? porque do Brasil se torna mais caro um pouco ainda cinco meses vendendo doce e cinco meses foi suficiente pra senhora conseguir a viagem desde o Brasil até que a Israel? sim, e ainda fazendo as comprinhas, né, que é de lei que coisa maravilhosa isso dá uma demonstração que é fé quando nós temos fé e temos atitude porque a fé sem ação, a fé sem atitude, ela é morta é necessário ter fé, mas é preciso também ter ação, ter atitude e a senhora teve atitude juntamente com a nossa irmã Kátia e aqui está minha querida Elizabeth, eu gostaria que a senhora dissesse pra nós aqui em Israel, aonde foi o lugar que mais marcou pra senhora durante todo esse passeio? olha, vou falar pra vocês, todos os lugares porque eu estou andando dentro da Bíblia então não tem um lugar pra lá que não marcou hoje mesmo tomamos ceias atrás do túmulo de Jesus ao lado do túmulo de Jesus é coisa assim que eu estou extasiada, gente eu nunca falo pros irmãos quando eu passei na fonte lá de Ezequias eu fui onde Jesus nasceu meu Deus, olha, é muita coisa, gente você tem que vir a senhora fez o caminho de Jesus desde onde ele nasceu até lá na Galiléia, aonde ele cresceu depois onde ele fez os seus milagres aonde ele batizou depois a sua caminhada para Jerusalém depois a sua caminhada pela Via Dolorosa e depois também a crucificação e a ressurreição ou seja, a senhora esperava ver tudo que a senhora viu aqui qual era a sua expectativa lá ainda no Brasil superou as expectativas ou a senhora esperava mais? meu Deus, superou muito além, né porque a gente não esperava aqui a gente tem paz, gente é incrível, tá em meio, guerra mas não vimos nada de guerra o Senhor todo o tempo tem nos guardado porque muitas das vezes o nosso medo ele detém a gente de avançar né, então superou muito foi uma viagem que eu toda hora chorando e falando pros companheiros eu nunca esperava que meus olhos, meus pés pisassem num lugar desse olha, e a senhora me falou ali nos bastidores e a senhora foi a primeira pessoa juntamente com a sua colega lá do Brasil a pedir pra colocar o nome na caravana Israel 2025 realmente, a senhora tá convicta disso? vai vir em 2025 também? em nome de Jesus só não vem se Jesus levar a igreja mas se ele não vir, ano que vem nós estamos aqui novamente vivenciando tudo que nós vivenciamos nessa caravana, nessa viagem tudo maravilhoso tudo maravilhoso e vai ser vendendo doce que a senhora vai vir de novo ou já tem alguém bancando essa viagem? não, chegar num dia, no outro dia já estamos vendendo doce doce família Galeano então a senhora vai voltar vendendo doce agora só tem o prazer de mais um ano mais um ano aí é mais dinheiro que nós vamos trazer em nome de Jesus pois não, meus irmãos olha, é possível tá aqui essa simpática mulher de Deus a nossa querida irmã Elisabeth a mãe da nossa missionária Bruna é uma simpática mulher de Deus e realmente ela veio dentro de um ano a Portugal duas vezes e veio a Israel vendendo doce vendendo docinho e isso prova que é possível irmã Elisabeth a senhora é uma prova de superação a senhora é uma prova de fé a senhora é uma prova de atitude de um cristão que tem atitude parabéns que Deus abençoe a senhora e continue assim que a senhora ainda galgará muito mais do que tem galgado não só uma vez Israel mas a segunda vez a terceira e assim por diante porque Deus já liberou as bênçãos para os seus filhos e basta que eles realmente vá atrás e comece contemplar as belezas do nosso Deus amém? amém até os meus ossos crer como eu falo no Brasil a gente tem que crer no impossível de Deus é verdade então fica assim meus queridos irmãos falei aqui com a nobríssima a ilustre minha querida missionária a minha obreira de Cristo a nossa irmã Elisabeth diretamente de Israel aqui na cidade velha de Jerusalém Oriente Médio você vai dar uma olhadinha aí a minha cinegrafista vai mostrar pra você tá bem? e eu me despeço aí com essa imagem aqui maravilhosa de muita gente aqui nas ruas de Jerusalém um grande abraço Deus abençoe querida amém